Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula Tira Dúvidas do curso de Revit do portal Cursos Construir. A videoaula de hoje serve para os alunos que não conseguiram baixar as famílias e os templates do Revit. Ou então, até baixaram, mas o Revit perdeu o caminho. Então, você vai avaliar qual é o seu caso para então resolver aqui juntamente comigo. Eu, por exemplo, tive problema na instalação do Revit 2015. Então, veja que quando eu abro aqui o Revit 2015, está dizendo aqui que o caminho que eu especifiquei para os arquivos do modelo de família é inválido. Então, eu vou ter que resolver aqui esta questão. Porém, aqui no Revit 2017 deu tudo certo. Tanto que você pode ver que aqui em projetos, olha, eu tenho o modelo de construção, modelo de arquitetura, modelo estrutural e o modelo mecânico. E aqui no Revit 2015 não aparece simplesmente nada. A primeira solução viável é o processo indicado pela própria Autodesk. Então, aqui no meu canal do YouTube, se você clicar aqui em playlists, você encontrará aqui, olha, novidades Revit 2017. Não clique em cima aqui da imagem, clique aqui em cima do nome da playlist, tá ok? Então, você verá que na aula 3 nós temos adicionando bibliotecas em português. Então, nesta videoaula aqui é o processo indicado pela Autodesk, mas é bom que você tenha uma conexão a cabo com a internet, tá ok? Porém, se a sua conexão for o Wi-Fi ou ainda se você mantiver o antivírus ligado durante o processo de download, mesmo com o método da Autodesk, que você poderá ter problemas. Mas antes de achar que não tem solução, que você não vai conseguir instalar nada, vamos ver aqui o segundo método e também verificar se você realmente não tem já os templates e as famílias instaladas no seu computador. Então, aqui na página do curso gratuito Revit 2017, que você pode acessar no link construir.rq.br.curso.revit-2017-gratuito, nós poderemos baixar as famílias e os templates. Então, aqui do lado direito, você tem esta aba aqui, olha, materiais complementares. Clicando, você terá várias opções. Vem até aqui, olha, templates e famílias originais do Revit, tá ok? Clicando aqui nesta aba, você será direcionado para esta pasta aqui do Dropbox. Aqui você encontrará as famílias e templates originais do Revit, desde o 2014 até o 2017. Estão em português, tá ok? E assim que a Autodesk lançar o 2018, eu colocarei aqui para vocês também. Mas, do 2013 e do 2012, eu não consegui, nem em português e nem em inglês. Já procurei, já pedi para algumas pessoas e não consegui mesmo. Mas, vamos aqui. Você vai escolher a versão que está instalada no seu computador. No meu caso, é a 2015. Então, eu vou clicar aqui, mas ainda não baixarei nada. Primeiro, eu vou verificar se realmente eu não tenho já instalado no meu micro. Então, você vai clicar aqui neste primeiro item, olha, diretório, templates e famílias. Então, aqui eu tenho o caminho onde deverão estar os templates e as famílias do Revit 2015. Então, vou selecionar aqui, olha, clico com o segundo botão do mouse e copiar. Depois, eu vou aqui para o meu computador e vou abrir o explorador de arquivos, tá ok? Então, está aqui e nós vamos fazer o seguinte, olha, vou colocar aqui agora, clico com o segundo botão do mouse e vou colocar colar e dou um enter. Então, aqui já está a pasta e eu tenho, olha, esta pasta aqui, family templates, esta também templates e esta outra aqui com a biblioteca. Então, vou clicar aqui, olha, duas vezes em cima, a pasta aqui em português. Se você tiver todas estas famílias aqui no seu computador, você só vai precisar ajustar o caminho lá no Revit, que eu mostrarei para vocês logo depois aqui do download, tá ok? Então, nesse caso, você não precisará fazer o download de nada. Deixa eu voltar aqui a outra pasta que você precisa verificar, é esta daqui, olha, com a biblioteca. Então, você entra aqui na pasta Brasil. Se você tiver todas estas pastas aqui, entrar em algumas delas e já encontrar as famílias aqui, tudo bem também, tá ok? Agora, vamos aqui para templates, depois aqui em Brasil. Você precisará ter todos estes templates aqui de projeto. Então, aqui no caso, olha, este daqui é o de arquitetura, este daqui de construção, este de estrutura, tá ok? Agora, no caso, se você não tiver realmente no seu computador instalado, então, o que você vai ter que fazer? Você terá que baixar todos estes arquivos aqui. Então, você tem um arquivo um pouquinho mais pesado aqui, por isso, eu sugiro que você baixe um por um. Então, por exemplo, este daqui para baixar, basta você clicar, baixa inclusive este daqui que mostra o diretório de templates de famílias, tá ok? Porque você vai precisar deste caminho. Então, você clica e vai aparecer aqui para você já baixar, tá ok? Olha, download, clica aqui e download direto. Depois, você volta aqui, clica aqui no outro, olha, está aqui. E já clique aqui também para fazer o download direto no seu computador, tá ok? Agora, se você tiver uma internet muito boa, você pode baixar os quatro arquivos de uma vez só. Basta vir aqui, olha, e clicar aqui para fazer o download direto, tá ok? Agora, eu já baixei, então vamos lá. Vamos agora descompactar os arquivos. São quatro arquivos no total. Então, aqui no caso, este primeiro, olha, eu já tenho o programa WinRar instalado. Caso você não tenha nem o WinZip, nem o WinRar, então é necessário que você entre lá no YouTube e procure como baixar e instalar, tá ok? Então, agora, clicando aqui, eu vou descompactar, você pode mandar direto, tá ok? Não precisa mandar extrair para dentro da pasta, porque a pasta já está criada. Pode só colocar, olha, extrair aqui ou descompactar, tá ok? Olha, vou descompactar tudo. E assim que tivermos aqui as pastas já descompactadas, nós teremos que copiar lá para dentro do Revit, tá ok? Depois que descompactar, verifique se estão corretos. Então, vamos entrar, olha, a pasta certinha. Esta daqui está completa. Vamos verificar também, olha, a parte também aqui de Biblioteca de Famílias, ok? E os templates também de projeto estão ok. Nesse caso, eu já posso, inclusive, olha, selecionar o primeiro, aperto o Shift e venho até o último. Posso até apagar estes arquivos aqui. O próximo passo agora é copiar para dentro do Revit estas três pastas, mas é opcional. Você pode criar os caminhos depois, não importando onde estes arquivos estejam dentro do seu computador. Eu apenas recomendo que você não deixe na área de trabalho, tá ok? Talvez dentro da pasta aqui documentos. Então, caso você decida copiar lá para dentro do Revit, vamos clicar aqui duas vezes neste arquivo. E agora eu quero copiar aqui o caminho para acharmos a pasta. Então, segundo botão do mouse, copiar. Vou fechar aqui e vou abrir agora uma outra tela do explorador de arquivos. Então, agora eu venho aqui em explorador de arquivos e aqui em cima, olha. Eu vou colar aquele caminho, tá ok? E prontinho, dei Enter. E já estão aqui. Então, aqui no caso, você teria que apagar estas pastas. Então, você vai copiar estas três pastas completas aqui para dentro. Mas antes apague, olha. Esta daqui, mais esta e esta outra. Então, você viria para cá depois de apagar lá, olha. Então, você poderia fazer o seguinte, selecionar a primeira pasta, aperte e segure o Shift. Então, selecionamos aqui as três pastas já. Segundo botão do mouse, copiar, tá ok? Então, você volta lá para a pasta do Revit 2015, que está aqui. Lembrando que você já tem que ter apagado estas três pastas aqui. Aperte segundo botão do mouse e colar, tá ok? E agora, nós vamos lá para o Revit para criar os caminhos. Apenas lembrando, você não é obrigado a copiar as pastas aqui para dentro da pasta do Revit. Você pode criar o caminho, não importando onde você copiar os templates e as famílias, tá ok? Então, vamos lá. Agora, nós já podemos indicar os caminhos aqui no Revit para os templates e também para a pasta de famílias. Então, vou clicar aqui em fechar. Vamos entrar aqui no menu do aplicativo. Clique aqui, olha, no ícone do programa. Depois, vem aqui em opções. Clique, então, em locais de arquivos. Neste primeiro ponto, nós temos os modelos do projeto. Os arquivos do tipo RTE, que são justamente os arquivos aqui de projetos, olha, modelo da construção, modelo de arquitetura, modelo estrutural, modelo mecânico. Vamos colocar aqui estes três, modelo da construção, arquitetura e estrutural. Se você quiser, depois você pode até colocar os demais. Vamos voltar aqui no 2015. Então, clicando aqui neste botão, olha, nós já conseguimos indicar o caminho. Então, como nós vimos, eu tenho aqui o diretório exatamente do Revit 2015. Se você estiver no 2016, você vai utilizar do 2016, do 2017 e assim sucessivamente, tá ok? Então, agora eu vou clicar aqui, vou colar e vou abrir. Prontinho. Então, agora nós temos aqui templates. Então, na pasta Brasil, eu quero colocar aqui, olha, vou colocar aqui em vistas, vou definir como detalhes. Então, o modelo de arquitetura é este daqui, olha, default PTB, tá ok? Então, vou clicar, basta você clicar em abrir e prontinho. Agora, nós podemos clicar aqui e mudar o nome, quer ver só? Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui modelo de arquitetura. Você pode escrever o que você quiser. Eu vou acompanhar lá o padrão do Revit 2017, tá ok? Então, se eu clicar em ok, veja o que aconteceu. Já tenho aqui o meu modelo de arquitetura. Vamos voltar aqui, opções, clique aqui, olha, locais de arquivos. Clique em mais para adicionar um novo modelo e veja que ele já abriu automaticamente aqui a pasta Brasil com os templates. Então, por exemplo, olha, vou colocar o modelo da construção, que é este primeiro aqui. Então, vou clicar em abrir. Vamos colocando todos aqui já de uma vez. Por exemplo, agora, o de estrutura. Vou colocar em abrir. Agora, clicando aqui em cima, eu consigo mudar o nome. Então, vamos lá, olha. Modelo da construção. Vamos supor, modelo da construção. E agora aqui, modelo estrutural. E com isso, você pode fazer para qualquer template que você baixar na internet. Então, há vários templates gratuitos, inclusive deste curso aqui de Reft Planta Humanizada, que você vai instalar na videoaula de número 13, caso ainda não tenha instalado. Então, agora, modelo estrutural. Então, os templates aqui estão ok. Vamos agora definir o caminho padrão para os arquivos de modelo de família. Então, não confundir. Nós acabamos de instalar, de definir os caminhos para cada modelo de projeto, template de projeto. Agora, faremos o mesmo para o template de famílias. A diferença é que é apenas uma pasta, porque são muitos templates de família. Então, não vamos criar um para cada modelo, tá ok? Então, clique aqui em procurar. Você pode fazer o mesmo aqui, olha. Pode colar o caminho da pasta. Clique em abrir. Volta aqui agora de novo em procurar, caso tenha fechado a janela. E aqui estamos. Então, você vai entrar aqui, olha, nesta pasta, Family Templates, tá ok? Clique duas vezes. É esta pasta aqui. No meu caso, eu quero colocar em português. Então, somente selecione e clique em abrir. Agora, nós precisamos indicar o caminho para as famílias. Então, quando nós estivermos dentro de um arquivo de projeto e quisermos carregar uma família de componente externo, será exatamente este caminho aqui que nós indicarmos é que valerá. Então, clique aqui em localizações. Caso já apareça para você um caminho indicado, você pode fazer o seguinte. Pode clicar. Aparecerá aqui, olha, este quadradinho com três pontinhos. Clique. E vamos, mais uma vez, colar aqui o caminho, tá ok? Olha, Revit aqui 2015. Abrir, vai fechar. Então, vou voltar aqui, olha. Clico aqui fora. Clico de novo aqui. É dentro desta pasta aqui, Libraries. Eu não sei falar inglês direito, mas eu acho que deu para você entender. É dentro desta pasta que está a biblioteca do Revit. Então, clique duas vezes. Nós queremos aqui esta pasta Brasil. Basta selecionar. Agora, clique em abrir. E certinho. Porém, se esta tela aqui de localizações estiver vazio, então você terá que criar um caminho do zero. Então, vou colocar aqui mais, tá ok? Veja que deu um nome aqui provisório. Então, clico aqui em cima. Depois, eu entro aqui no botão. E vou selecionar esta pasta aqui. Então, você precisa ver onde está no seu computador. Clique duas vezes. Selecione aqui a pasta Brasil. Então, abrir. E aqui você pode também mudar o nome. Tá ok? Então, vou colocar aqui só de teste mesmo. Só para você ver. Tá ok? Como eu quero apenas um caminho, então vou selecionar e vou apagar. Então, agora já está certinho. Podemos dar ok. E aqui também ok. Perceba que os modelos agora da construção e da estrutura aparecerão aqui. Então, vamos lá. Ok. E prontinho. Olha, modelo da construção, modelo estrutural. Então, agora eu quero abrir um projeto baseado no template de arquitetura. Basta dar um clique aqui em cima. Agora, se eu quiser carregar uma nova família nesse projeto aqui. Se eu vier aqui em inserir carregar família. Veja que agora vem direto aqui na pasta Brasil. E temos todas as famílias originais do Revit para carregar nos seus projetos. Tá ok? Então, vou dar cancelar. E espero que essa videoaula tenha ajudado a resolver o seu problema. Tá ok? E se você tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida. Você pode entrar no nosso grupo lá no Facebook. O link está aí embaixo. E nossos monitores e demais alunos também poderão lhe ajudar. Então, um abraço a todos. E até a próxima oportunidade. Tchau. 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 Obrigado.